Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que você pode tirar um print da tela do seu computador no Windows 11, tá? Rápido e fácil, e lembrando que esse procedimento também é parecido no Windows 10, dá pra você fazer também igual no Windows 10, tá? Bom, vamos lá. Então você tem algo aparecendo aí na sua tela, você quer tirar um print e gerar uma foto com isso, né? Então o que você faz, pessoal? Você primeiro abre ali no seu computador aquilo que você quer tirar print, eu vou abrir aqui, como eu preciso fazer uma thumb pro meu vídeo, eu fiz um vídeo recentemente de limpeza de disco, então eu vou deixar aparecer essa janelinha aqui de limpeza e eu quero tirar um print disso, eu quero que essa tela aí que vocês estão vendo, a tela inteira do meu notebook, vire uma imagem. Aí o que eu faço, pessoal? Agora eu vou aqui na barrinha de pesquisa, digito captura, só escrever captura com P mudo, né? Captura, e acho essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de captura, ferramenta de captura, eu clico aqui, ela vai aparecer aqui em cima, é só eu clicar aqui em novo, tá pessoal? Clico aqui em novo, ó, ele tirou uma foto, beleza? Beleza? Tirou uma foto, agora eu venho aqui no cantinho superior, ó, superior direito tem um disquete, salvar como? Clico aqui, vou colocar aqui na minha área de trabalho, tá? Vou colocar aqui print 2, acabei de tirar um outro print, né? Print 2. Tá vendo? Você pode colocar o nome que você quiser, aí você pode salvar como PNG, JPEG, eu vou salvar como PNG, tá? Uma qualidade um pouquinho melhor, mas JPEG também é bom, mas vou colocar aqui como PNG. Salvar. Pronto, pessoal, agora eu vou aqui na minha área de trabalho, posso fechar tudo, ó, na minha área de trabalho, tem aqui o print 2, ó, abro, eu tenho exatamente uma imagem daquilo que tava na minha tela, aí eu posso mandar, posso imprimir e fazer o que eu quiser, beleza? E eu vou usar isso aqui pra uma thumb do meu vídeo. Vou ficando por aqui, pessoal, se inscreva no canal, deixe o seu like, um forte abraço, falou! Tchau, tchau, tchau!